Olá, eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. E como vai acontecer a prova do Enem daqui a uns dias, eu estou oferecendo a você inúmeras videoaulas, todas elas elaboradas com muito cuidado, com um capricho em cima da matriz de referência do Enem de matemática e suas tecnologias. E agora eu trago para você mais uma videoaula muito bacana, que aguça o seu raciocínio. O nosso cérebro funciona igual o nosso corpo. Se você é um atleta e fica sem praticar o esporte por 3, 4 meses, quando você volta, seu organismo não acostuma, o seu corpo não acostuma. O mesmo acontece com o nosso cérebro. A gente precisa exercitá-lo sempre para a hora que a gente precisar de um raciocínio, o cérebro está afiado. Então eu proponho a você que venha para o canal Matemática Simples e Prática, que se inscreva, porque eu tenho aqui centenas de videoaulas que vão lhe ajudar a se preparar melhor para fazer uma boa prova e se dar bem no Enem, ok? Tema dessa videoaula, menor múltiplo comum. Habilidades que serão abordadas, calcular o menor múltiplo comum de números inteiros e utilizar o raciocínio lógico. E para abordar essas habilidades, eu trouxe aqui uma questão muito interessante que caiu no vestibular de medicina da Fundação Carlos Chagas, que diz o seguinte, que esses amigos terão que esperar no ponto para que cheguem ao mesmo tempo um ônibus para cada uma das regiões será? Então nesse momento eu te aconselho a dar uma pausa aí no vídeo e tentar resolver a questão, porque ela é uma questão muito interessante. Conseguindo, ótimo. Não conseguindo, solta a videoaula e veja como eu resolvi essa situação, ok? Mesmo que você resolva, é bom você depois conferir a sua resolução com a minha, beleza? Então nós temos aí dois ônibus que fazem essa linha, que passam por esse ponto. Um vai para a zona norte e o outro vai para a zona sul. E no início, vamos considerar aqui tempo zero. Vamos supor que eles estejam os dois aí no ponto. A primeira vez que voltarem de novo aí, a primeira parada, o ônibus que vai para a zona norte vai vir e parar aí no ponto depois de 12 minutos. E o ônibus que vai para a zona sul para aí no ponto depois de 16 minutos. A que horas eles vão encontrar novamente? Isso aqui a gente estuda muito lá no sétimo, oitavo ano do ensino fundamental, no estudo de menor múltiplo comum entre números inteiros, né? Então nós vamos pegar aqui e encontrar o menor múltiplo comum entre 12 e 16, ou seja, o tempo mínimo que eles vão gastar para os dois estarem parados no ponto aí ao mesmo tempo. Então 12 e 16, você decompõe em fatores primos, e aí você vai dividindo sempre isso por 2, por 2, por 2, depois não dando mais por 3, 12 por 2, 6, 16 por 2, 8, torna a dividir por 2 enquanto der, 6 por 2, 3, 8 por 2, 4, torna a dividir por 2, o 3 não dá, você continua com ele aí. 4 por 2, 2, torna a dividir novamente por 2, 3 não dá, continua, 2 por 2, 1. Terminando em 1, parou a divisão, lógico, né? Agora vamos dividir já por 3, porque já não dá mais por 2. Então nós dividindo 3 por 3, vamos encontrar 1. E após você decompor esses dois números em fatores primos, você pega e multiplica aqui os fatores entre si. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 3, 48. Então 48 é o menor múltiplo comum de 12 e 16, ou seja, a próxima parada dos dois ônibus ao mesmo tempo vai ser após 48 minutos do início. Por exemplo, a segunda parada do ônibus que vai para a zona norte vai ser após 24 minutos. E a segunda parada do ônibus que vai para a zona sul vai ser quanto? 16 mais 16, 32. A terceira parada do ônibus que vai para a zona norte, somando aqui mais 12, vai dar 36. A terceira parada do ônibus que vai para a zona sul, 32 mais 16, 48. Agora na quarta parada do ônibus que vai para a zona norte, joga aqui mais 12, 36 mais 12, 48. Observe que quando o ônibus que vai para a zona norte fez a quarta parada, coincidiu exatamente com a terceira parada do ônibus que vai para a zona sul. Então, esse é o menor múltiplo comum, conforme a gente já tinha visto lá na decomposição em fatores primos, no MMC. Então, eu sei que depois de 48 minutos do início, os dois ônibus vão parar no ponto novamente. Agora, aqui diz o tempo mínimo que esses amigos terão que esperar no ponto para que cheguem ao mesmo tempo. Um ônibus para cada uma das duas regiões. Então, você observa que aqui, eu já sei que é no tempo 48 que vão chegar os dois ônibus. Só que diz assim, dois amigos, um que vai para a zona norte, outro que vai para a zona sul, chegaram nesse ponto e foram informados pelo fiscal que o ônibus para a zona norte tinha partido há sete minutos. Então, eu vou ter que achar um momento que esse ônibus tinha partido. Se foi da primeira passada dele, da segunda ou da terceira. Olha, da primeira passada não seria, porque esse aqui saiu depois de sete minutos. Sete minutos aqui, esse teria passado sete e esse teria passado três. Não dá o mesmo tempo para se chegar ao 48. Tem que ser um tempo de tal maneira que seja o mesmo tempo para chegar em 48 em ambos os casos, em ambos os ônibus, porque eles vão chegar ao mesmo tempo. Então, eu vou ter que pegar essa primeira passada aqui. Olha, já passou a primeira vez? Então, eu vou ter que pegar essa primeira vez, porque doze mais sete dá dezenove. Já passaram dezenove minutos do início. E nesse dezesseis mais três, também o que vai para a zona sul, dezesseis mais três, dezenove. Observe que passaram dezenove minutos em ambos os casos do início zero aqui. Aí vai dar a mesma distância do dezenove para 48. Então, sabendo disso, que passaram dezenove minutos do início, porque aqui esse ônibus leva doze minutos para fazer o trajeto completo. Com mais esse sete aqui, foi para dezenove. Esse ônibus aqui leva dezesseis minutos para fazer o trajeto. Com mais esses três minutos, foram dezenove minutos. Aí tem dezenove minutos para ambos, o que vai me dar uma mesma distância em ambos os casos, para ambos os ônibus. Então, quanto tempo ainda vai levar para que os dois ônibus passem juntos, parem ao mesmo tempo no ponto de dezenove para quarenta e oito? Quarenta e oito menos dezenove? Solução, vinte e nove minutos. Alternativa correta, letra C. Até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!